Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Música Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para apresentarmos através da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro o programa Culto Cristão no Ar Sejam bem-vindos que Jesus possa estar fazendo uma visita a todos vocês neste horário e que a paz dele fiquem em suas casas e vamos então passar ao senhor Didiane que vai ter algumas notícias para nós não é isso senhor Didiane? Isso, a primeira é que no dia de hoje nosso companheiro Ayrton está completando mais um aninho aqui de sua existência na Terra Muito obrigado que ele possa sentir abraçado por todos nós que seja de paz, de tranquilidade não só esse dia, mas toda a sua existência e também os outros companheiros que fazem aniversário neste dia também lembrar que é agora no próximo domingo às 16 horas o pontinho de luz que é uma extensão é o núcleo do Caminhamos Comildade do outro lado de Nilopes que é o município de Nilopes que é cortado pela estrada de ferro hoje é supervia na estrada suburbana da sudorvia então o Caminhamos fica de um lado e o pontinho de luz fica do outro mas é uma continuidade do Caminhamos e está completando mais um ano de sua existência e por certo já tem uma programação toda montada para essa data então dia 3, domingo próximo às 16 horas e o pontinho de luz fica na rua Pedro Alves Cabral 1757 em Nilopes também queremos dizer que a partir também de agosto nós vamos começar a fazer a divulgação da Semana Espírita de Nilopes nós temos aqui como mensagem hoje do livro Segue-me Espírita de Emmanuel Psicografia Francisco Cante Xavier a mensagem chamada Nasceara Mediúnica e a mensagem começa com uma citação de Jesus contida em Mateus Vós sois o sal da terra ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor então vem agora o comentário de Kardec Aliás de Emmanuel todo médium trazido a Seara Espírita que está para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração é razoável perguntar cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando com evidente menosprezo dos compromissos assumidos uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destambelhado habitualmente reclamando conserto um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou aprovação lhe batem a porta um tronco para esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida ou uma sensitiva que se fecha em melindre ao toque dos primeiros contrariedades uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência pergunta o médium a si próprio o que representa ele na equipe de ação que foi chamada a integrar que reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser e a frente do próximo a fim de que os talentos mediúnicos por empréstimo do Senhor não lhe brilhem na vida em vão Mestre Jesus aqui estamos mais uma vez reunidos em teu santo nome que a cúpula espiritual que nos assiste possa estar atuando e intuindo os nossos companheiros para que possamos levar ao ar mais um culto cristão permaneça conosco Mestre hoje amanhã e sempre abençoe a nossa emissora abençoe também a todos os seus componentes e a nós que aqui estamos e que tu possas Mestre Jesus estar conosco hoje amanhã e sempre em nome de Deus e que assim possa ser vamos então passar para nossa companheira Cléia que vai fazer a leitura do evangelho dando início ao nosso programa desta tarde na verdade é continuidade é continuidade isso dando prosseguimento ao estudo iniciado a semana passada é nós vamos continuando no capítulo 26 tá daí gratuitamente gratuitamente recebestos e nós vamos estudar dessa dessa vez mediunidade gratuita o item o 7 os médios atuais os que também os apóstolos tinham mediunidade igualmente receberam de Deus um dom gratuito o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los a fé não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios visto que não são fruto de suas concepções nem de suas pesquisas nem de seus trabalhos pessoais Deus quer que a luz chegue a todos não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer não tenho fé porque não a pude pagar não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio porque sou pobre tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte fazê-la paga seria pois desviá-la do seu providencial objetivo vamos a oito quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam a repulsão que sente por tudo o que é de interesse egoístico e sabe que com pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão o simples bom senso repele semelhante ideia não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros é fora de dúvida que se podem assim obter manifestações mas quem lhes poderia garantir a sinceridade os espíritos levianos mentirosos brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores nada escrupulosos sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte sem se preocupar com a verdade quem pois deseja comunicações sérias deve antes de tudo pedi-las seriamente e em seguida inteirar-se da natureza da simpatia do médium com os seres do mundo espiritual ora a primeira condição para se grandear a benevolência dos bons espíritos é a humildade o devotamento a abnegação o mais absoluto desinteresse moral e material que lição hein tá é é a verdade que está aqui né que nós lemos que está aí para ser esclarecida e vamos estudar juntos vamos entendê-las juntos né e não também é como se diz não vamos pedir o absurdo para os nossos amigos espirituais não é os nossos anjos esses protetores esses que nos nos é praticamente muitas das vezes nos carregam no colo quando a nossa dor está muito intensa e muitas das vezes a gente só sabe é lamentar a nossa situação quanto que na verdade eles estão aí para nos ajudar mas eles não pedem dinheiro eles não querem essa gratificação a gratificação que eles querem é a da nossa transformação transformação moral essa sim eles querem e não que a gente fique de especulações não é vamos vamos consultar é às vezes pedindo coisas fúteis inúteis enquanto que eles não estão aqui para vir aqui na terra para brincar eles vêm para coisas sérias para nos ajudar naquilo que nós estamos necessitando realmente e não para coisas frívolas porque se pedem coisas bem banais aos nossos amigos espirituais vamos rever isso tá não vamos aí querer que eles façam o impossível porque nós sabemos que nós temos a nossa missão aqui na terra nós temos as nossas dívidas a pagar nós não viemos aqui para brincadeira é coisa séria tá reencarnar é muito sério porque muitas das vezes a gente chega aqui e vê tantas coisas fáceis que a gente acaba esquecendo do compromisso que viemos aqui na terra lembrando que já na época de Kardec ele lembrava que mediunidade não é propriedade do espiritismo não foi Allan Kardec que inventou a mediunidade ela existe desde os primórdios a própria bíblia é um repositório de fatos mediúnicos nós temos até um companheiro espírita que dizia que o primeiro livro dos médiuns não foi escrito por Allan Kardec o primeiro livro dos médiuns é a bíblia sagrada principalmente o velho testamento então o que o codificador da doutrina espírita o que Allan Kardec fez foi estudar a mediunidade e mostrar com clareza a sua importância as suas formas quem são os médiuns então foi isso que Allan Kardec fez mas mediunidade existe na terra desde que o homem pisou no solo do planeta há milhões de anos atrás bom então nós queríamos lembrar que tem uma trechinho aqui em que Allan Kardec diz mas quem lhes poderia garantir a sinceridade o que vai distinguir um trabalho sério de uma vamos dizer assim um trabalho maquiado um trabalho que não é útil é a qualidade do médium e o interesse das pessoas porque tem muita gente que entra no centro espírita para obter informações completamente banais e os espíritos superiores nunca irão responder porque o que eles querem é o progresso do ser humano é fazer com que a gente seja bom seja uma criatura útil esse é o objetivo dos espíritos superiores agora quando o médium é desavisado quando o médium não tem estudo não tem inclusive moral ele se presta a querer responder e aí muitas respostas serão dadas por espíritos também inescrupulosos hoje em dia a gente tem se fala muito aí na fake news notícias falsas traduzindo o médium é o celular quem posta são os espíritos e quem está com o celular na mão lendo a mensagem ou ouvindo são os consulentes então se a pessoa gosta de notícias bobas de fofoca né vai olhar do conteúdo só aquilo que lhe interessa as notícias boas também estão ali as verdadeiras também estão ali mas a pessoa não quer aquilo então e quando ele pega uma notícia que é do agrado dele ele vai passar para outros grupos sem saber se aquilo é falso ou verdadeiro então assim também a mediunidade portanto a gente tem que ter um pouquinho de cautela e volta a lembrar o que os espíritos superiores querem o que eles fazem com o intercâmbio entre os dois planos da vida é nos tornarmos cada vez melhores eu conheço os dois católicos que é um e meio irmão ele é católico católico espírita eu gravei uma mensagem de Emmanuel e mandei para ele eu vejo a reação dele sabe o que ele fez ele mandou o outro de Emmanuel de Ângeles de volta né eu identifico quem mandou quem está escrevendo porque as palavras não são minhas são palavras de Emmanuel eu mando para ele ele manda para mim de volta com o João de Ângeles e o outro faz a mesma coisa ele quer dizer eles são católicos mas tem um pezinho já na espiritualidade e já entende né então de vez em quando eu faço a mensagem mando para eles eles ficam felizes então eu mando uma coisa boa não é tecnil essa não é tecnil é coisa decente só tenho aqui queria para terminar o estudo de hoje né no item 9 Allan Kardec disse o seguinte a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão é não pode ser profissão né então médium que cobra por mais mesmo que ele não cobre diretamente a médium que aceita grados que aceita presentes na realidade está cobrando está vendendo a mediunidade indiretamente né então esse médium não pode ser levado a sério médium sério Chico Xavier é um exemplo psicografou mais de 400 livros e nunca recebeu um centavo da venda de livro ele vivia do dinheiro de sua aposentadoria e os inimigos do espiritismo sempre falavam e combatiam a mediunidade do Chico mas nunca atacaram o Chico como uma criatura desonesta respeitavam o Chico como pessoa e debatiam a sua mediunidade o Chico é inatacável né ele ele era fora de série né não tinha como criticar ele nós estamos chegando ao final do culto deste de hoje né e nós vamos mais uma vez ler uma poesia do livro simples como as violetas livro da poetisa já desencarnada Lidmar Barreto Teixeira portanto o livro é em memória e essa essas poesias né esse livro né eles é foram chamados um livro e o livro foi editado pelo Centro Espírito da Minas Comunidades cuja venda está ajudando a casa se manter então o livro é simples como as violetas quem se interessar é só telefonar para 2791 2953 minha residência que a gente vai ver como a pessoa receberá esse livro então a a poesia tem como título Mediunidade o médio se tem amor muitos corações conquista sem diploma de doutor é verdadeiro analista o médium deseducado é o melíndre em pessoa piano desafinado em uma orquestra gestoa invigilância é verdade faz o trem soltar dos trilhos desacto em mediunidade é correr atrás do brilho o bom livro nos eleva tenha cuidado então palavras o vento leva mas o que se imprime não se chove não aparece nem em dias de calor às vezes médium esquece que esse erro do senhor assim senhor estamos no final do nosso estudo da noite de hoje que suas seus lares possam estar em paz sentindo a presença do mestre que a união possa se fortalecer cada vez mais em seus lares e esse intercâmbio entre vocês e nós aqui seja de paz de amor de compreensão e vamos procurar sim levar sempre em mente o estudo do evangelho que o senhor possa estar presente que possa se fortalecer aqueles que estão acamados possam o senhor ter coragem continuarem lutando não desistirem nunca de que dias melhores virão nunca percam a esperança a fé essa fé que tem que ser fortalecida para que possamos caminhar sempre para frente e para o alto graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o o o o